Olá, eu sou a Ariel Kroiser. E eu sou a Eline Kroiser. Seja muito bem-vindo ao Curiosidade Pet. Mamãe, do que vamos falar hoje? Arielzinha, vamos dizer assim que temos uma pequena polêmica a respeito da cenoura que não está achando ainda em muitos lugares porque é algo novo. Porém, eu conversei com alguns especialistas como endoscopistas e até mesmo pessoas que estão estudando e que essa polêmica está vindo ali a público, na conversa, em debates a respeito da cenoura. Porém, antes de eu contar o que está acontecendo, temos que saber que a cenoura é um tubérculo. Ou seja, ela nasce ali debaixo da terra. Isso mesmo. Porém, ela é muito rica em vitamina C, que não é ali muito necessária para o nosso cachorro, já que o mesmo consegue produzir através do seu organismo. Mas, ela é muito rica também em cálcio e em ferro, que ajuda a deixar os ossos mais fortes dos seus cachorros e também os dentes, fazendo com que quando eles ficarem mais velhinhos, os ossos quebrem menos e os dentes caiam menos. O que é bem interessante. Isso é muito positivo da cenoura. Coisa importante também que a cenoura possui é o potássio. O potássio é muito importante para o equilíbrio do ácido básico do organismo, ajudando na condução dos impulsos nervosos, o que é de extrema importância. Tá bom, mamãe, mas até agora, o que você falou de ruim da cenoura? Apenas falou pontos positivos. E eu vou acrescentar mais alguns aqui. Porque você sabe, né mamãe, eu sou uma cachorrinha muito informada. Outra coisa também que a cenoura produz é a vitamina A, que ajuda tanto na parte da visão quanto na pele, o que é bem interessante. E a vitamina E, que também ajuda como antioxidante. Isso mesmo, ajuda ali a que nós ficamos menos envelhecidos. É, eu acho que é isso, pelo que eu entendi. Outra coisa que ela produz também é a vitamina K, que ajuda na coagulação. Ou seja, se você fizer algum machucadinho, ela vai ajudar a crescer aquela casquinha mais rápido. Ou seja, ela é bem interessante, né mamãe? Além de ter muitas fibras, que ajuda ali na parte digestiva. Não é isso, mamãe? É, Arielzinha, a parte das vitaminas estão ótimas. Porém, a questão, vamos aí, dessa parte das fibras, né? Realmente, ela possui bastante fibra. Mas, o problema está aí. Vamos dizer assim. Por quê? Porque estudos estão comprovando que, na verdade, a cenoura crua está sendo um pouco indigesta para vocês, os cachorrinhos. Isso mesmo. Muitas vezes, até mesmo se você for dar cenoura crua para o seu animalzinho, você vai perceber que quando ele faz ali, né, as fezes, o cocôzinho dele, às vezes, ela sai inteirinha no cocô, o que não é nada bom. Significa que o organismo não está aceitando muito bem essa comida, né, que o seu animalzinho comeu. E acaba trazendo alguns problemas, como, por exemplo, gastrite, porque ela acaba ficando muito tempo ali no estômago. Às vezes, ela até é confundida com algum tipo de material estranho, né, corpo estranho que se fala. Quando sai no raio-x, o que é muito perigoso e complicado. Alguns endoscopistas dizem que, muitas vezes, eles fazem a endoscopia e descobrem que a cenoura está lá. E, tipo, faz dois, três dias que o animal já ingeriu aquele alimento, o que não é nada bom. Ou seja, se você for dar cenoura crua, é meio complicado e perigoso em relação a isso. Porque pode dar ali problemas futuros, sim, no seu cachorrinho. Como eu disse, esse é um estudo meio recente. Então, a maioria dos lugares vão falar, sim, que a cenoura crua é boa. Porém, já tem alguns que já não falam que é. Falam que ela é muito boa ali, realmente, por exemplo, para a tártaro, né, Porque ela é durinha e o cachorro acaba mordendo e acaba limpando os dentes. Mas ela serve mais como um petisco do que como vitamina mesmo, a questão da cenoura crua. Por isso que eles estão dizendo o quê? Que a cenoura realmente é muito boa para o pet. Desde que ela seja cozida. Ela não precisa, sim, ser cozida há muito tempo. Mas deixá-la mais molinha, para ajudar nessa parte da digestão. Fazendo com que o seu pet possa ter uma digestão melhor e mais saudável. E nunca em grande quantidade, principalmente crua. Porque se você colocar em grande quantidade, pode acontecer de dar até problemas maiores do que apenas uma gastrite. Já que ela vai demorar para ser digerida no organismo do seu animal. Então, por esse motivo, é importante começar a cozinhar a cenoura antes de vocês darem como um petisquinho. Até eu mesmo sempre dei cenoura crua para a Ariel. E nunca imaginei que isso poderia ser um problema, não é? Mas, falando com especialistas e pessoas que estão estudando a respeito disso, Já dá para descobrir que, talvez, realmente, a cenoura não seja mais uma boa opção para o seu animalzinho. Desde que seja crua. Porque cozida, ela é ótima. Um outro problema também que a cenoura tem e que tem que tomar muito cuidado são com os cachorros que tem problemas de diabetes. A cenoura, ela possui açúcar e pode, sim, piorar a diabetes do seu animalzinho. Por esse motivo, antes de você dar a cenoura, tanto crua quanto cozida, É necessário conversar com o veterinário, se o seu cachorro é diabético, Se ele pode ou não fazer, né, ali o consumo da cenoura. Então, isso também é de extrema importância a respeito da cenoura. E que, talvez, não seja tão benéfico assim. E como ela também, assim, apesar de ter muitas vitaminas e tudo mais, Ela nunca vai ser um alimento completo para o seu animalzinho. Então, você nunca deve dar somente cenoura para ele. Sempre complementá-lo de alguma maneira. Principalmente com as rações. Que ela, sim, tem todas as vitaminas necessárias para o bem-estar do seu animal. E também necessárias para a idade específica do seu animalzinho. Eu já falei um pouco a respeito disso em alimentação. Eu vou deixar aí na descrição para vocês verem depois. Eita, mamãe, quem diria, hein? Você sempre me deu cenoura crua. E eu nunca imaginei que poderia fazer mal. E nem você, né, mamãe? Mas, né, tudo é atualizado hoje em dia. E estudos, né, vem aparecendo. Mostrando que realmente pode ser que ela não seja tão boa assim crua. Porém, nem fiquei tão triste, já que eu vou poder comer ela cozida. Que deve ser uma delícia também. Já que ela deve ficar bem molinha e super fácil para engolir. Já amei essa ideia. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi ali um tema novo. Talvez até um pouco polêmico. Mas deixem aí na descrição o que vocês acham sobre a história da cenoura. Então se inscrevam, compartilhem e dê aquele joinha para nos ajudar. E nos sigam nas redes sociais que está aí também na descrição. Um lambe beijos a todos e até a próxima. Tchau.